Vento forte bate em meu rosto Vai um pensamento desgosto Eu não quero mais comigo Vento forte bate em meu peito Encontrei alguém com um jeito bem melhor de ser Eu falo demais, perco a hora Sem nada dizer, você me olha Eu queria ter te ouvido Já que nada é como antes Somos um amor mutante, o que virá? Não sei Essa canção faz lembrar Meu tempo contigo Vento forte bate em meu rosto Vai um pensamento desgosto Eu não quero mais comigo Vento bate forte em meu peito Encontrei alguém com um jeito bem melhor de ser Eu falo demais, perco a hora Sem nada dizer, você me olha Eu queria ter te ouvido Já que nada é como antes Já que nada é como antes Somos um amor mutante O que virá Não sei Essa canção faz lembrar Meu tempo contigo A calada da noite Foi você Olha, Rita, ali Ouça o LED aqui Larga isso aí Vem aqui Olha, Rita, ali Ouça o LED aqui Larga isso aí Vem aqui Olha, Rita, ali Ouça o LED aqui Olha, Rita, ali Larga isso aí Vem aqui Olha, Rita, ali Ouça o LED aqui Não sei Larga isso aí Larga isso aí Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Obrigado.